Amor Olha aí peixes, no começo do mês pode pintar risco de se frustrar com suas expectativas, hein? Mas a partir do dia 10 haverá chance de se aproximar de alguém com potencial até para ser a sua alma gêmea, hein? Isso em excursão ou passeio em lugares diferentes. O coração pode bater mais forte por alguém de escorpião ou de touro. E se já encontrou um par, né? Se você vive uma união estável, firme, não vai faltar a proteção astral e o entrosamento vai aumentar bastante. Abertos para o diálogo, vocês vão vencer qualquer tipo de desafio que possa pintar um pedaço, tá? Trabalho e dinheiro Um clima de cooperação peixes vai marcar as suas relações profissionais em setembro. Mês proveidoso nas atividades em equipe. Seu signo estará muito mais focado e isso é sempre muito bom, né? Continua desempregada? Continua desempregado? Olha, gente de sua confiança pode te chamar para um serviço, hein? Grana favorecida na primeira semana, mas o astral pode ficar um pouco carregado a partir do dia 10. Pense duas vezes antes de gastar o seu dinheiro. Os números são 59, 5, 32, 41, 14 e 23. As cores? Preto e rosa. E os bichos da sorte? Cavalo, carneiro e borboleta. E aí, gostou? Se gostou, compartilhe com a sua galera do WhatsApp. Vou ficar muito feliz, tá? E não se esqueça, hein? Todo dia estou esperando aqui no meu joambidu.com.br com o seu horóscopo diário e muitas outras atrações, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, peixes! E aí, gostou, sabe? E aí, gostou